Bom dia gente, tô gravando com o meu celular, então a imagem não vai estar muito boa Mas queria pedir pra você não sair daqui sem clicar no gostei, se inscrever aqui embaixo Comentar e me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela Gente, tô indo fazer pré-natal, cedinho, o que aconteceu? Vocês estão com tempo? Não Porque eu tô Até chegar no trânsito puxado, porque aqui é bem de boa Depois chegar no trânsito mais puxado Eu tô com dor na perna Tipo assim, a dor não tá insuportável, mas ainda incomoda um pouco Eu tô com dor nas costas, dor na perna, dor nas articulações Eu tô... a gravidez dá dor Pensa, é bem difícil essa parte Eu tô indo fazer pré-natal, só que agora hoje é mais longe Queria que meu esposo estivesse me levando Mas tem as três crianças Não vou acordar as três crianças só pra ele poder me levar As crianças estão dormindo Todas bonitinhas lá dormindo E aí eles ficaram em casa E eu tô indo sozinha, tô dirigindo sozinha Pra ir lá Tem que cruzar a cidade Tipo, muito e ainda bastante Pra fazer pré-natal E aí eu não queria dirigir Mas tem que dirigir Graças a Deus por isso ainda Que pensa Se não fosse meu esposo pra ficar com as crianças Eu ia ter que arrumar outra pessoa pra cuidar das crianças Aí eu ia ter que levantar de manhã Levar as crianças em algum lugar E depois eu ia fazer pré-natal Então Louvado seja Deus por isso, né? You can't see yourself, can you? You don't know what you are You're not fooling anyone It's plain to see, come on Come on You're the one that wanted to Do the things you do But you can't only blame yourself You're not going anywhere You're not going anywhere Cheguei aqui pra fazer o pré-natal E consegui estacionamento na sombra Graças a Deus Gente, já melhorei da perna A hora que eu levanto que eu tô ruim, sabe? Já falou que é doença de velha Eu tipo assim Tô andando normal Mas a hora que eu levanto Eu levanto travada Duas horas depois Gente Ai, ai, ai Gente, o médico Gente, o médico Eu vou tomar café agora Vou procurar um lugar que tenha pão de queijo Um café E Depois eu conto pra vocês Mas nossa, não, vou contar agora Tipo, eu não gostei da consulta Ainda bem que eu não fui criando expectativas Então assim A consulta que eu tô fazendo no postinho é muito boa A médica é super dócil e tal Não que o médico não seja bom Mas aqui tem um monte de estudante Então a consulta é com plateia Por ser pré-natal Ainda não é tão Como é que eu diria Ah, não me deixa tímida, né? Porque Mulher grávida e tal Não teve Nenhum tipo de exame Constrangedor Mas As outras mulheres que vêm E eu acho que a mulher que tava antes de mim Ela tá com Com câncer Porque eu vi lá Encaminhamento pra Oncológico Então eu acho que ela deve estar com alguma suspeita de câncer Então provavelmente Pra ela Talvez tenha tido algum exame físico Ai Daí tá Plateia Muita gente Quando eu fui ser atendida Era o O doutor do meu plano Porque eu tenho plano de saúde Só que você paga Com participação Entendeu? Você paga Um pouquinho a mais E aí você passa Pelo médico do plano E aí teve gente que perguntou no vídeo Ela disse Se você tem plano de saúde Por que que você Não Não paga Não faz o pré-natal pelo plano Porque o meu plano é Coparticipativo Tipo assim Eu consigo consultar com qualquer especialista Vascular Endócrino Inclusive já foi no endócrino Na semana passada Mas eu pago a consulta Bem mais barato Entendeu? Eu pago tipo Três vezes mais barato Do que eu pagaria Se eu fosse pagar E aí você tem que Eu tenho que pagar também os exames Que eu também tenho desconto E os exames Pelo SUS Ele sai de graça O outro plano que eu tinha Ele cobria tudo Então meu Meu médico Ele pedia um mundo de exame Tipo assim Um monte de ultrassom Um monte de Mas agora não Esse médico A consulta dele Primeiro foi a consulta Com os estagiários Que é os estudantes da faculdade Demorou Porque ela ficou perguntando tudo Tudo, 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 tudo Depois que foi a consulta Com o médico E a consulta com o médico Durou dois minutos Tipo ele Ele só olhou O que a menina escreveu Viu o coraçãozinho Da Yasmin Que tá batendo Ai meu Deus Graças a Deus Porque eu tô com Pouca barriga Sabe? E aí O coraçãozinho dela Tá batendo Graças a Deus Falou que tá tudo normal O coração dela E aí Ele já me dispensou Tipo Durou dois minutos Mas eu não queria ficar Muito lá não gente Porque sério Tinha uns Seis estudantes Ou mais Na sala Então assim Parecia que Sabe quando Você tá num palco Assim Tá todo mundo te olhando É É basicamente isso Então eu não gostei Eu acho que eu não vou fazer Se o Se a médica Do postinho Não voltar Eu vou 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 fazer o resto Do pré-natal Particular Porque eu não quero Ficar passando por Um monte de estudante Ah porque eu não quero Eu acho meio constrangedor Quando é pediatra Gente Beleza Mas quando é exame De mulher Exame não só exame Mas quando é Como é que eu falo Palavra Sei lá Eu não gostei Gente De ter De ter os estagiários Por ser SUS Eles colocam Pra estagiar É isso gente Graças a Deus Deu tudo certo Pedir os exames Vou marcar os exames Alguns momentos depois Piscou Tô aqui no mercado E peguei pão de queijo Com café Eu coloquei a data aqui Porque eu tenho que anotar Por causa do grupo Tenho que tirar foto E postar lá no grupo Por isso que eu Sempre ando com a caneta Na bolsa E Já postei lá Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Olha só Essa caixa de bombom aqui Tá 6 reais Na promoção Eu vou levar Pra deixar guardado Lá em casa Daqui a pouco Eu explico pra vocês O que é esse Deixar guardado Esse pão de queijo Eu acho que Tá muito gorduroso Gente Não é a mesma coisa Do pão de queijo Caseiro da Alexia A Alexia Minha amiga Ela faz pão de queijo Pra vender Só que acabou Comprei dois sacos Acabou Eu não sei nem Se ela vai fazer Essa semana Mas assim Ela usa Ingredientes De qualidade Queijo De verdade Ela não usa Conservante Não tem nada Do tipo Maravilhoso Se ela for fazer Eu vou comer Vou encomendar Olha isso aqui Tá molhado de gordura Eu não vou comer Isso aqui não Gente Tá muito gorduroso Vou tomar só O café mesmo Tô aqui no sinal vermelho Esse sinal é bem demorado Encontrei com o marido De uma seguidora Lá no mercado Na hora de pagar Fui lá Esqueci de pesar as coisas E ali tem que pesar E aí ele tirou uma foto E falou que ia mandar pra ela Depois você comenta aqui embaixo Ó gente Comprei pras crianças Fruta Aí eu comprei também Esse lanche aqui Pro meu fofinho Elas vão comer também Porque é lanche de metro Ele é enorme Aí Coloquei um recadinho aqui E aí eu comprei Esse chocolate Pra todos Comprei Mais fruta Pras meninas E comprei Esse chocolate aqui Que eu falei pra vocês Que eu vou esconder Gente Vou esconder Porque o Jefferson Não tem controle Parece criança Comendo doce Só pra vocês terem ideia Eu Quando eu compro Alguma coisa fit Pra mim Eu tenho que comprar Alguma coisa que não é fit Pra ele Então eu comprei Um pote de sorvete Pra mim Que ele é bem Baixa caloria Chama zeríssimo Aí eu comprei De um litro E aí eu tô tomando Muito de vez em quando Sabe Tá lá na geladeira Até hoje E aí Pro Jefferson Eu comprei O CNC Zero Gente Ele acabou com o pote Em dois dias Dois litros de sorvete E as crianças nem tomaram Porque elas estão gripadas Daí eu percebi Que quando eu compro Algum doce Eu tenho que esconder Esconder assim Porque vai num domingo No final de semana Depois do almoço Aí ele fala Ah Tem vontade de comer um doce Vamos comprar um doce Aí eu tenho doce lá Entendeu Então é isso que eu vou fazer Porque eu tenho que fazer Igual os meus filhos Senão meu marido Se entope de açúcar E eu me preocupo Com a saúde dele E aí eu Me preocupo Homem Homem não tende a ligar Muito pra saúde Né gente E só ligam pra saúde Não todos Mas grande parte Quando fica doente Que aí já é Né Já tá numa situação Desconfortável Vou passar aqui Nessa farmácia Pra comprar Vitamina de gestação O sulfato ferroso Tá me dando diarreia Aí o médico Passou Da Mater Eu vou ver o preço Do Da Mater E um que eu vi Passando a propaganda Na televisão Que chama Fembil Vamos ver que preço Que vai tá Essa farmácia É muito especial Pra mim Não sei se vocês lembram Mas foi aqui No banheiro No banheiro Dessa farmácia Que eu descobri Minha gravidez Só acho Só acho né Que eles deviam Me patrocinar Porque Eu não saio daqui É comprimido duplo Esse aqui né Dois Qual que é o preço Desse? Esse daqui é 49 E esse daqui? 109 reais Deixa eu ver o que que vem nele Se tiver cálcio Compensa 109 Porque ele tem mais vitamina E eu tô me sentindo fraca Acabada Desnutrida Tudo que você puder imaginar Tô querendo levantar Eu vim aqui na Marra Porque eu fui no pré-natal hoje Pronto Saindo aqui Com Um medicamento De 109 reais Meu povo Tá fácil não O médico indicou A da Mater Mas como ele é do SUS Ele indica A cerveja mais barata né E aí Eu preferi seguir A dica da Bogreira É pra acabar né Mas é sério Gente eu comprei Essa daqui Que eu vi Na propaganda do Instagram Que ele é tudo de bom Tudo maravilhoso E lá na propaganda A grávida tava feliz Ela tava plena Ela tava andando Ela tava correndo E eu não tô fazendo nada disso Eu tô destruída Então eu comprei Por influência da internet Porque lá a grávida Tá feliz E plena E pulando Olha como essa grávida Tá feliz aqui gente Então por isso que eu comprei E uma das coisas Que me chamou atenção É que tem magnésio Dizem que magnésio é ótimo Selênio também Então Olha o tanto de vitamina Que tem gente Vai ter que dar jeito Eu vou ter que ficar feliz E correndo Igual as grávidas Que tem na televisão 109 reais Tá vendo porque Que eu economizo No pré-natal do SUS Pra comprar uma vitamina De 109 reais Achei caro gente Tem óleo de peixe Tem castanha Isso é muito bom Ômega 3 Enfim Ela falou que esse metilfolato Aqui é maravilhoso Ela começou a me dar Uma aula de química Ali Eu adorei Porque eu adoro Conversar com gente inteligente Que me explica as coisas Detalhe que são Dois comprimidos Que tomam Um é comprimido Até óleo E aí Tem os dias da semana Nossa perfeito Isso pra mim gente Porque eu não lembro Nem Que dia que eu nasci Tem dia Então Vou chegar em casa Chegar em casa Eu já vou tomar Já estou de volta Gente Estou aqui na cozinha Já a versão fez o almoço E agora eu vou fazer Uma saladinha pra gente Ele fez arroz Feijão e carne Agora eu vou fazer a salada Aqui tem Repolho branco E repolho roxo E aí eu vou adicionar agora Abacaxi Que eu vou cortar em pedacinhos E colocar aqui Don't know how much I care Oh I can take Oh You call me what you will I don't mind You're amazing You Yes you You're a wonderful surprise You're not going anywhere Alright You'll see us We'll never put you down I only wanna build you up Prontinho Cortei cerca de 3 rodelas De abacaxi Estou fazendo pouca salada Acabou um pedacinho de abacaxi E aí gente Eu vou colocar aqui agora E vou temperar Igual tempera salada normalmente Um pouquinho de vinagre E sal O que foi Olivia? Papai você vai comer lá fora e a mamãe Comer lá fora Tá fora Hoje nós vamos comer lá fora Porque lá fora tá mais Agradável Esse vestido não é mamãe Tem o que? Esse vestido não é papai Tem que dividir Isso E agora Olivia, pega a maionese lá pra mamãe Lá na mesa A maionese Isso Vou adicionar a maionese Dá também pra mamãe Um tantinho assim Acho que mais um pouquinho Eu vou pegar o ketchup Não, ketchup não, Olivia Maionese Maionese esse Só maionese E pronto gente Fica uma delícia Prontinho meu prato gente Carne, arroz, feijão Olivia pra cá E saladinha que tá aqui ó 50% salada 25% de carboidrato E 25% de proteína É o prato T Que a gente tanto fala lá no grupo de emagrecimento Tô comendo aqui fora Sozinha porque as crianças já comeram Já fizeram também Eu tô almoçando muito tarde Detalhe pro suco que o marido fez Ele é de morango mesmo Tá vendo as sementinhas ali ó Que delícia Ai Um suco desse Um Netflix E um sofá É o sonho Da mãe Olha só Quem acordou Gente Será que ele foi tomar café e dormiu amor Será que ele tomou café e dormiu 10 horas Olha eu vim acordar agora Tava gostoso O sonho O olho tá cheio inchado O maior gostoso do Brasil Nossa tava ventaninha Olha lá Levando a minha cortina quase Ai meu A mãe não quer não Mas já almoçou Mas já almoçou Agora é sua vez de almoçar Olha aí ó Como eu falei lá no Instagram É muita elegância pra comer Ensina pra elas Então como que se come com elegância Ensina aí Olha o que a mamãe Na verdade a Lilo Mandou de presente pra você Será que você vai tomar? Você vai? Viu? Tem que segurar aqui Isso Aí Isso filho Não filho Aqui tem que segurar aqui ó Essa alcinha aqui ó Eu sei que é estranha Mas tem que segurar nela Tó Bebe no copo Água Não Tira o dedo aí Tá colocando caroço de arroz Na água aí Ita Deixa a mamãe Peraí Tó Bebe Bebe água assim ó Ita Ita Olha pra cá Ita Ita Olha a água aqui Ita 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 Jefferson Olha Vamos lá Ó Tem água aqui ó Antivazamento Gente Fica só um pouquinho de água aqui ó Sugá água Sugá água Sugá água Sugá Tem que sugar Tem que fazer um pouquinho de força Viu a água Aí ó Tem duas alças lindas pra você segurar Você quer que a mãe segura Gente Pra que que botam alça no negócio Ita Mostra como é que você pega Pega aí Mostra como é que você pega Olha lá Gente Pra que colocar alça no negócio Eu não acredito que eu vou ter que arrancar a alça desse negócio Mas é que essa alça sai Filho A alça é pra isso É pra te ajudar Não gostou da alça? Não gostou? Ele não sabe Ele não sabe segurar Filha Eu vou colocar açúcar Aí açúcar ele vai beber Você vai ver Vai Tem que jogar lá em cima Olha lá amor Antivazamento Aí ó Dá pra levar no shopping Ou nos lugares que nós vou com ele amor Mas é tão bonitinha as alcinhas Será que se eu botar ele não aprende? Não Meu povo Vim finalizar o vídeo Que eu tinha esquecido de finalizar Aconteceram algumas coisas Vocês vão ver no próximo vlog E aí as meninas Vão ter que as meninas quase não apareceram no vídeo Mas é assim Tem vlog que elas aparecem mais E tem vlog que elas aparecem menos Então vocês tem que acompanhar todos os vlogs Tá? Volto os outros vlogs Vocês vão ver mais elas E também porque eu gravei com o meu celular A qualidade não ficou boa Então Eu nem gosto de ficar gravando muito Então eu vou gravar mais com o celular do Jefferson Quando for as crianças Pra ficar melhor Mas é que a gente teve que quebrar o galho Porque eu queria gravar Eu indo pro pré-natal Pra compartilhar com vocês Essa minha saga Agora Na quarta gestação Fazendo o pré-natal pelo SUS E tudo mais Então queria que você não saísse daqui Sem clicar no gostei Já verifique aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Me segue lá no Instagram Fiquem com Deus Beijão Deus abençoe muito vocês Tchau O que passou, passou Agora é minha vez É uma vez Outra vez